E aí DJ Digo Beat, avisa a concorrência que nós que entende do Mandelão, porra E aí concorrência, abaixa a cabeça e escuta seus filha da puta Nós vai mostrar como é que faz, caralho, não fode, porra O DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda, tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na chota DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda, tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na chota Vai balança a chota, vai balança a chota, vai só piranha se joga louca de droga Vai balança a chota, vai balança a chota, vai só piranha se joga louca de droga Vai balança a chota, vai balança a chota, vai só piranha se joga louca de droga A novinha da quebrada, tem mal bucetão, todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão, arrasta o Digo Beat é mandelão Ela vem, ela vem, ela vem, vem arrastando a buceta no chão O DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda Tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na chota O DJ Digo Beat é pica, o DJ Digo Beat é foda Tudo que lança vai pra favela e ele escuta balança na chota Vai balança a chota, vai balança a chota Vai só piranha se joga louca de droga Vai balança a chota, vai balança a chota Vai sua piranha se joga louca de droga Vai balança a chota, vai balança a chota Vai sua piranha se joga louca de droga A novinha da quebrada, tem mó bucetão Todo baile que ela brota chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Arrasta a buceta no paredão Arrasta o de Gupit e a Mandelão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão